salve meus amigos do canal salve primarada tudo bem com vocês sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal samuca fz e olha só onde é que a gente está hoje neste vídeo em pleno domingão aí está aqui para quem não sabe esse aqui ó essa parte aqui toda aqui até lá do outro lado do que lá é do meu avô lá no fundo tem a ponta do meu dedo lá no fundo fica a lagoa daqui a pouco a gente vai lá ver como é que está esse caminho até lá né mas primeiramente ainda a gente lá já vou pedir para você que está vendo esse vídeo por favor não se esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos e deixar e deixar seu joinha olha só o que é que tem aqui deixa eu ver que eu quero mostrar para vocês vocês só um momentinho bora lá bora lá ver se eu encontro ele estava parado aqui no chão olha bem aqui ó sei se vocês estão conseguindo ver alguma coisa próxima aquela essa parte preta ali estão vendo alguma coisa bora encostar mais um pouco perto encostando mais um pouco mais um pouco encostando mais um pouquinho mais um pouquinho mais um pouco encostando encostando creio que agora dá para vocês ver o tamanho que é esse bichinho pequeno mas muito bonito né olha só ele está estalto daqui a pouco ele começa a pular aí que não é um doido deixa eu ver se vai pular ficando a câmera na cabeça dele cheia de ferro em cheia é brabo em tem medo não em ó deixa o bichinho quieto aí bora lá eu tô segurando o microfone de lapela vou já amarrar o microfone de lapela aqui próximo meu pescoço que é pai ficar segurando esse microfone todo tempo eu ia colocar a câmera eu ia colocar a câmera na minha cabeça olha só esse pôr do sol lindo olha só lindo demais pôr do sol eu quero compartilhar esse vídeo com vocês sem edição eu tô gravando agora em alta resolução estou gravando na câmera aqui em 1080 60 frames por segundo a nossa câmera de ação por isso que eu tô usando até o microfone de lapela eu tô usando até o microfone de lapela para dar a melhor qualidade no áudio assim eu espero né olha só onde é que a gente já está agora para quem não sabe quem é aquele escândalo de irrigação que tem na irrigação aqui do terreno do voo um ângulozinho mais alto aqui para vocês verem olha só tem um anum um anum pássaro preto pequenininho porque tem bastante aqui na nossa região ali em cima estou tentando amarrar agora estou tentando amarrar o microfone de lapela aqui próximo a minha boca e olha só a gente já está quase lá três minutos de vídeo a gente ainda não chegou lá vou dar uma corridazinha só acochar mais um pouquinho aqui o microfone pronto creio que eu vou chegar lá com o pé cheio de carrapicho tem bastante carrapicho aqui bora lá dar uma corrida espero que a eita espero que não trempa muito a imagem vou virar aqui para vocês tendo noção básica usando aqui no fio eita lasqueira parece que está quase fechando e quando tem muito mato assim é pedir para ter cobra aqui também pedir para ter cobra só não pode estar muito fechado se tiver muito fechado a gente nem vai não está tão fechado assim não dá para a gente ir e o bom é que parece que não tem tanto carrapicho assim não agora tem uns que é perigoso esse aqui é perigoso esse aqui é perigoso ele pega no couro e arranca mesmo não vou dizer que arranca tanto assim não mas olha que ele pega o moço rala que soca nela aquele outro lado ali aquele lado ali tem um terreno muito grande também os parentes aí do amigo aí Carlos Carlos Eduardo primo do Mateus também a gente está quase chegando na lagoa agora começou os carrapichos para quem não sabe o que é carrapicho é isso aqui ó isso aqui que é carrapicho olha só como é que está aqui já meu calção meu tênis aqui também eita isso aqui é perigoso isso aqui é perigoso se tiver muito desses aqui na frente eu nem vou mais pega a visão aí pôr do sol lagoa da caissara mais à frente ao esse negócio aqui no meu braço se tivesse um pouco mais aberto o caminho dava para me sair correndo igual um louco chegar mais rápido na lagoa mas agora aqui tem um lugar mais crítico cheio de carrapicho aqui ó essas partes aqui tudo é carrapicho carrapicho, carrapicho estamos chegando na caissara quer dizer que já estamos na caissara estamos chegando na lagoa da caissara se você está acompanhando esse vídeo até agora eu lhe peço para deixar a sua curtida no vídeo deixe sua curtida aí no vídeo e se possível também compartilhe com seus amigos que gostam eita seus amigos aí que gostam dessas aventuras também sempre na humildade compartilhando tá vendo isso aqui ó meu braço mutuca meu amigo mutuca matei ela o bicho estava travado no meu braço quase não saia estamos quase chegando aqui na lagoa não vai dar para a gente perceber o volume de água mas a gente vai ter a noção básica chegando aqui na onde está a canoa olha só bacana demais agora por esse momento aqui a gente vai devagarzinho devagarzinho para ver se a gente flagra alguma dá um flagrante de alguma coisa da natureza algum animal selvagem passando por aqui tem um pé de guiaba tem um pé de guiaba ali ó esse pé de guiaba não tinha aqui não cresceu está com pouco tempo olha só aqui a lagoa da caissara olha só como que é a natureza está vendo essa gala aqui todinha aqui um dos primeiros vídeos que eu vim gravar aqui na caissara mostrando a lagoa da caissara por cima eu subi em cima desse pé de pau aqui não sei se devem perceber eu estava reclamando que lá em casa tinha angria mas aqui tem muito mais grilo, 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 grilo a gente vai até ali aqui a canoa a gente vai dar uma voltinha nele a gente vai subir aqui a gente vai subir aqui nessa ponta da canoa eita lasqueira e é isso aí aqui é a lagoa da caissara aquela parte de cima lá em frente lá está vendo lá não sei se dá para ver meu dedinho está apontando ali tem um motor e aquela parte todinha de lá está cheia de mato aquela parte não tem muito mato infelizmente tem muito mato a lagoa infelizmente está lotada de mato a parte todinha que que era só que era só aquela água que dá para a gente ver daqui a água todinha da lagoa mas agora não dá para a gente ver infelizmente esse capim esse capim é danado esse capim é uma peste terrível o capim tomou de conta da lagoa da caissara olha só esse pé de pau aqui esse aqui é o que eu falei para vocês que eu tinha subido em cima dele no primeiro vídeo o primeiro vídeo que eu vim gravar aqui na na lagoa da caissara olha só como é que está vai subir ali em cima bora lá ver as raízes dele com certeza as raízes dele subir para cima complicado é passar por aqui assim de bagaço aí de folha e tudo mais ah que tem esse negócio aí a gente tem que ter essa desgulhada assim tem que ficar velaco velaco mesmo é isso aí rapaziada espero que vocês tenham gostado desse vídeo até agora logo logo a gente volta com a continuação desse vídeo aqui na lagoa da caissara tamo junto forte abraço a todos vocês deixe seu like deixe seu comentário deixe sua curtida no vídeo forte abraço e fui tchau